Rapaz, vai aí no celular Você tem alguma coisa contra mim Você tem alguma coisa contra mim É, aí ele vai vir A sede de... A sede de Gui Governão, a sede de Gui Já viu, você já postou Bate uma aqui dentro, pra postar A Roberto Lau, a Roberto Lau Pelo amor de Deus, filma Robertinho de Irã Que ele não subiu Ó, Roberto A gente descer lá, a gente não sobe mais A pé não, ué Pô, tá demorando muito a saída Rapaz, eu subiu sem A volta, ela tem que soltar onde o cara tá ali, ó Ô, vem Ô, ô, ô Ô, ô, ô Tá demorando Meu caramba Bora, 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 bora Brotou que tem nem caceta Paguei a arma Aqui é só É, a primeira Fala, bora Fala, bora Fala, bora Tá demorando, bora Oi Mas você vai chupir Fala, bora Fala, bora Fala, bora Depois vai embora, bora E aí, casetas! Uh! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Gaste, deixe. Vem, vem, vem. Não, vou jogar daqui. Vai, vai, vai. Calma, calma. Para aí, para aí. Deixa engatar, Nelson. Vai, gol! Pai, CRS pega muito fácil. Deitou, vazou o gasolina e bateu. Também. Fora, rato, caralho! Deitou, deitou! Aê! Ele faz de tão bonito aqui. Esse vai subir bonito. Ou não. Quem é esse aí? Bora, viadinho! Bora, viadinho! Acorda, acorda! Tem que mandar em barco. Tem que mandar em barco. Olha a manila! ла, tá? Seu Stevenson da manila, eu sabe por aqui! Ele vai agarrar! Tchau, tchau.